Alô, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Mix do Tixinha. Estamos com problemas técnicos porque o Leox não entrou e meus convidados não podem ligar as câmeras enquanto o Leox não entra, mas sejam todos muito bem-vindos. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a todo mundo que está aí já, avisar que essa live é uma live totalmente beneficente. Eu vou falar isso várias vezes durante toda a live, é uma live totalmente beneficente, beleza? Tudo que a gente arrecadar vai ser doado para a SOS Amazônia, inclusive toda a doação vai direto para a SOS Amazônia. As doações vão aparecer na tela, eu vou ler algumas que eu consegui e tudo mais. O campo vai durar os quatro dias, então espero que vocês gostem. Vai ter muita gente bacana passando, muita gente jogando aqui no casting também para a gente trocar essa ideia. Vai ser um campo muito, muito legal e muito divertido. Então vamos lá, vamos primeiro dar o meu boa tarde aqui, não só para vocês, mas para os meus casters queridos. O Vixen, que vai ser o meu comentarista, entre aspas, desse evento. Como é que você está, Vixen? Estou bem. Está bem? Está bem. E a minha analista, a Blue, que é uma das maiores entendedoras de ciphers do Brasil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito profissional. É isso. Não profissional de cipher, quanto analista. E o narrador, galera, que é o Leox, que seja muito bem-vindo. Uma boa tarde para você. Obrigado. Espera aí, você já está indo lá. Oi. Sim, ué. E nós já vamos começar o primeiro jogo. INTZ Angels contra a Van Liberty. Vamos na tela do BN. O BN vai rushando ali de bridge. Está tendo uma conclusão de um lado, conclusão do outro. Eu não estou entendendo mais nada. Já me perdi. É o rush dos bridge no bomb site da A. Enquanto isso, está até no bang do Blitz ali na B. As Sky estão no meio, mandando o Lobinho. Lobinho tentou morder alguém que não estava ali, estava cego. Lá vem a conclusão do bridge. O PMDR está pelas costas das meninas. Elas não têm informação disso. Achou. Morreu o Selinete. Está tendo mais uma conclusão. Olha lá, olha o Falcão. Lá vai o Falcão. Seguei. 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 Morreu. Morreu mais um, dois, três, quatro. Acabou o round. Mano. É difícil, né? Quando tem muita flash. O problema da Sky é que ela é boneco suporte. Se as Sky não conseguirem administrar muito bem os pássaros, vai ter um problema, entendeu? Ou não pode ficar todo mundo suporte ou não pode ficar todo mundo no ataque. E está tendo uma entrada para dentro da B. Chamaram a atenção para A. O bomb site da B é dominado por parte da INTZ. Temos aí um jogo, hein? Cinco contra quatro, mas o RT é que tem quatro UTs de quatro Blitz diferentes. Eu quero ver o que vai acontecer nisso. O Missing... Pera aí, lá vai o Lobinho. Olha lá, já vai. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Três UTs. Não estou entendendo nada. Eu não estou vendo o jogo. Quatro UTs. Está todo mundo cego. Meu Deus. Seguei. Meu Deus. Só sobra... Acho que os dois. Está um pouco cego a tudo. Essa daí não vai ficar longe. Essa daí não joga longe. Mano, eu odiaria estar na pele dela. É horrível já o Breach. Imagina um cinco. Eu estou passando mal, velho. Um outro round por parte dos Breachs. Gastaram as quatro UTs. Esse Breach está... Mati da main. Seguei, seguei. Olha, se... Briga de cego, briga de cego. Meu Deus. Essa daqui está uma loucura. É conclusão, é ser gay. É conclusão, é ser gay. É repolho, é repolho, é repolho. Vamos matar todo mundo. Tem um Breach no meio da galera. É, é. Tem um Breach de faca na mão. Vai ser sua faca? Pera aí, round de faca? Round de faca, round de faca. Chamou na faquinha. Cinco contra cinco. Já foi operado um, já foi operado dois. As pessoas estão se curando. As pessoas estão se curando. Estão se curando. É, mas não adiantou muita coisa. É, o bicho é forte. É, então vai começar o jogo. Temos uma chance aí. A NTZ pode ainda virar esse jogo. Porque o PC do chão pode ser explodido. Vamos continuando por aqui. A entrada está pixelada, mas vai ser para A. A entrada é para A. Já está rolando um plant dentro do bomb. E esse plant é um tático do time dos Breach. Vai ser um after. É, esse daí vai ser um after com as skills ali do time dos Breach. Enquanto isso, o time das Sky já perceberam. A NTZ está rochando o pessoal ali. E o cara na placa. E o Seline Nett contra o cara da placa. Já mudou para a Tyruck. Está cega, partando formiga. Já morreu. Enquanto isso, volta para a Seline Nett ali. Que está com a briga. Já mataram. E agora é o After Plant. Olha só. Toma essa bang na cara. Os repolho estão indo muito bravo para cima. Os dois têm porradão. E olha lá os porradão. O After Plant. Errou. Errou. Ah, sortou. Não, não. Mas isso não vai matar. Espera. 2x1. Ai, 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 ai. E a NTZ temos um jogo. Alguém errou um porradão, velho. Alguém errou. Foi um porradão crucial. Meu, fez perder o roda ali. Eu acho que vai ter discussão. Vai ter pausa de trástico. Vamos ver quem é o culpado. O Missing vai tentando entrar ali Tá, já matou Ele já desce por acima Que isso, o Missing tá um par Que história é essa? Olha só, olha só Apenas a situação de 4 contra 2 Vai pro chão de novo Nossa A Selinete voou alto Acabou com ela, apenas a Shai Meu Deus do céu, velho Ela não vai conseguir viver, ela já tá aceitando a vida Olha o Missing, velho Acabou o jogo Acertando a morte, desculpa Missing Tá leão Leãozão do Brit Cara, sensacional Vitória aí do time Dos Britz Da Havan Vou falar com eles ali, vou agradecer E a gente já começa o jogo de carecas Contra veneninhos Michel já começa fazendo o seu bombinho ali Por parte da Deu de cara já com duas vibes Meu Deus, o Michel rushou A gente já colocou teu número pra correr Ia acabar com a Viper assim É, sobe e desce barreira toda hora Tem duas barreiras ali junto Olha só essa execução Isso daí é tático Isso daí foi treinado a semana inteira As Vipers estão voltando ali no Shield E elas ainda tem três paredes lá Por parte da Lá no lado da B Deixaram apenas alguém ali Que eu não sei quem é O Niang tá quietinho ali Ele vai chamar atenção Vai fazer os veneninhos E ele vai ruxar pra rampa sozinho Enquanto isso o time da Viper vai entrando lá pra B Boa spec Tem uma fucking wall Só que tem o BLD ali O Niang já pega o Michel de costas Quer dizer, o Projota Eita Que isso O time da Viper tá acabando com o time dos carecas Apenas dois jogadores pro time dos carecas Apenas o Michel e o Spacão Já tá indo ali o Michel pela corda O Spacão tá na CT E o time da Viper inteiro está se posicionando pra um afterburn Caraca Cada um em um pixel diferente Já tão ajeitando os timing A Cha já subiu a toxina Meu Olha o cenário O que tá acontecendo O FPS aqui tá com um de FPS Enquanto isso O Michel já pega um É agora, é agora O afterplant Já fizeram, já fizeram um Então tá Já tem veneninho na Spike Não tem como defusar O Spacão deve tá pensando agora O que que eu tô fazendo aqui Já pega o primeiro Já pega o segundo Ó o veneno lá E acabou Leva o Fistle Vai tomar na cara O Projota tá lá no céu Só olhando Vai ser engolido por três Vipers Ai Eita Ó o Projota Projota Tem no kill Opa Tem no kill Ai quase Tentou valorizar Não conseguiu Situação de 3x3 O Spacão ainda tá dentro da B Alguém por favor avisa ele Que temos gente ali pela A Ele vai ser o último a chegar Como sempre O pessoal tá voltando O Spacão Ele vai ser surpreendido Possivelmente O Nicolino passou Ele viu hein Ele viu O Nicolino viu que o Spacão Tá dentro da garagem Já avisou o time Pelo menos eu espero Que ele já tenha avisado Ele cortou a rotação Nicolino O que que você tá fazendo Nesse jogo Já vai cortar Outra rotação do CT Eu ziquei ele Desculpa Agora uma Seja ressuscitou a outra Pra outra Seja ressuscitou a outra Não Tá Isso seria muito stonks É coreano Ele não tem Ah ele tem vereninho Olha a bug É não tem O problema é que são É bug do homem Caminhão Trainzinho Nossa Olha lá Eles fizeram tudo no bomb Gente Nossa senhora Meu Deus Vai crachar alguém Lá de dentro Meu Deus Esse é o meu mundo Esse é o mundo Delas Elas vão fazer Eu acho que um Corredor Um corredor de ultimate Esse pacão já leva o primeiro Ele tá tentando parar No meio das ultimate Esse projeto Tenta levar Não sei quem é Pixelar Mas morreu Esse é o mundo Delas O segundo ult É o terceiro ult Esse é o terceiro ult O terceiro ult Elas tão entrando ali Eu só tô vendo coisa verde Na minha frente Não tô entendendo nada O Michel erra ultimate No meio das ultimates Da Viper O FPS agora Está indo pro Beleléu Olha o tamanho Disso velho Caraca Que que é isso Que tá acontecendo Eles tão entrando ali Pra dentro do bomb site E o time dos carecas Tá dentro da ult Por trás Elas não esperam isso O problema é que os carecas São com um de HP Eu tô mais perto do que eles O Saci Acabando com o round Cadê? Acabou alguma ult? Então, alguma deve ter acabado Tá, o Saci sabe Que tem alguém ali No jardim Ele vem procurando Ele já achou É, o Saci acabou Com todos os ultimates da Viper Mas Tem veneninho Não tem veneninho O espectador Eu tentei Mas não mudou Eu cliquei Só que ele morreu na hora Não foi O Saci Ele jogou muito Na Ender Smoke Profissional Da ult da Viper Ele conseguiu muito É, agora Ficou Aí, ó Falei que ele ia matar Veneninho não pega na parede É, então Mais uma, mais uma Vai ter mais uma, ó Ele tá olhando pra cima Pra ver se ele vai bater a cabeça ou não Tá chamando o time Ô time, vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Aqui, ó Volta com a wall Volta com a wall Vem aqui, ó Filho amor de Deus, escuta Escuta Vou fazer aqui mesmo Meu Deus Olha só o coreano acabando com a aula Tá Ih, Spaka O Spaka só sobra dos dois lados É incrível Ele é, mano Ele só sobra Ele não dá uma troca O Spaka é foda Só lá Vai, Spagão Eita Tá perrado, Spaka Tá Tem um sonho aí pro Spakaão Tem uma Viper lá com ultimate, hein Spakaão tá brincando de troca de arma ali, pelo menos Troca de 35 vezes Fake TP Olha aí, o Spaka Oh my God Spakaão for Brazil Ele em ruxa Ai Essa doeu Chega ou não Uuuuuh Ai Leva a melhor em cima da Spaka Meu Caraca Tá, os carecas vão fazer o push pra A Michel já foi pra rampa Tem uma Viper ali Caraca, acabou com ele Tem uma Viper A Viper tá acabando com todo mundo na rampa Eu só não sei o que é O Niang O Spaka matou outra Viper Em algum lugar do mapa que eu nem vi isso É o Saci, acho que pela letra pequena é o Saci matou o Niang Último jogador vivo Que morreu pra alguma Viper e a Viper matou a Spaka É isso Viper matou a Spaka Que coisa Vamo ver o que eles vão falar Vamo tentar escutar onde tá esses dudes aí Vou desmocar a corda pra a gente dominar o meio Pega, pega, pega Vou desmocar o Cell pra a gente não tomar no way Beleza Eu tenho ult, mano Cadê esse? Cadê esse? Cadê esse? Ô, quer fazer o Projota ultar A e ultar B e a gente pra A, mano? Pode ser Pode ser? Projota esse ult deve ser A, mano Fica na B aí sozinho Aí você ult aí, tá? Boa moda Pera, pera, pera Pera, pera Mais um aqui, mais um comigo Split meio, acho, hein Acho que o Split meio é o legal game, mano Tá, tô voltando Não tem, não tem Não, não, não faz barulho, não faz barulho Tá colado aqui, close-hand Boa, 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 boa Vamo B, vamo B, vamo B, vamo B Leandro, não tem, vamo B, vamo B Não tem, não tem Vamo base, vamo base Na moral, cê morreu É ult no Bomb da B, no Bomb da B, rapazada Ó, na entrada do Bomb Me pegou, me pegou Base, 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 base Tá? Ah, aqui, aqui, dentro, 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 dentro Dentro do Bomb Calma, calma, calma É, os dois bem agora Um tava garado Pode pegar o celular do Bazar pra... Faz os dois, Cidpaca, vai, dá os dois aí, não Dá os dois aí, Cidpacão Tinha o que fazer, mano Tá o Nicolino no Bomb, agachado Tá na nossa frente aí Relax, relax, relax Eu tenho ult, eu posso tentar pegar o da base Corri Tá aí, tá aí, velho Tá no bom Muito zoado, muito zoado Menos 120 Nice Caralho, P.L.D. Caralho Meu amigo Quase o Nicolino ganha, velho 5kzinha no BDD Jogou muito O BDD jogou pra caramba Lembra que tava tendo discussão ali no meio do lounge, hein Chegamos em uma hora muito boa E que virada, hein, do time do... Dos carecas Não, sou eu mesmo Nossa, que bala do saci O BDD Doeu Ns Manda o Ns no chat Ô, cameraman Desculpa, eu tava vendo a mensagem Complicado, viu O J sempre puxa as coisas no time errado, né É um azar Mano, ele sempre puxa a Bang ou a Bolotov quando tem alguém chegando Nossa, ele é muito azarado Tá, Nyangman Viper Acho que ele errou, né Ele errou Ele errou, né Já vai dronando ali pra C E o pessoal vai entrando Ó os veneninhos, cara, os veneninhos não deixam entrar, hein Não, nossa Acho que ele precisa dar tirado É Se eu tirar, pega o polimeiro Spray bom É no mix do Tichinha É, no mix do Tichinha, exatamente É na guerra os claros, mano Cês tem parede de veneno, ele tem de fogo, porra Hum É, mas o Gashai marotou O Spakão pulou um mouse aí, ó Restam 30 segundos E é sempre o Spaka, independente do mapa É o que eu te massa É, mano Não deu muito certo É lógico que é sempre o Spaka, né Pra quem tá chegando agora, tá 1 a 0 carecas, tá O primeiro mapa foi split Escolha dos veneninhos Carecas conseguiram ganhar o mapa deles E agora é escolha dos carecas Vamo comunicação do veneninho, veneninho Veneninho, bora pra lá Ó, eu vou tacar poison aqui Só toma cuidado que ele tá varando essa porta aqui toda vez, tá Toda vez que eu faço setup aqui ele vara a porta Bastante coisa C, tropa Tá, relaxa Vou botar na C aqui Acho que C C e esse pai eles já não vão vir mais Mano, ele me acertou, mano Não, ainda tem a ult do outro, velho Eles já podem ter entrada C, tá É, full C, full C Mano, eu tomei dois drones O que que tá acontecendo? Boa, Xiii Nice Mano, que isso? Meu Deus, cara, que patetada é essa, brother? Olha só, é Cada vez uma câmera de mais qualidade O saci já tá indo ali pro meio O saci, ele é corajoso É, o saci tá acabando com muita gente esse round Coreano também Coreano tá bem Coreano tá dando a vida nesse jogo O round do nada, mal começou 20 segundos de round 2x1 Os Mono Viper vão Eita, perola Duas paredes Eita, perola Vão indo pra C Meu Deus, né O BLD sabe Ele vai surpreender O BLD vai marotar Ele tá esperto Vai, que plantada Vamos na tela dele Vamos na tela dele Ele pega o primeiro Tenta pegar o segundo Coreano Mais um 4K pra ele Garante mais um round pros Mono Viper E eles tão vindo forte Atira 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 Atirou Atirou Escutou você, só que não foi suficiente Niang mirou na cabeça Ih, esse placão, cê tá um pouquinho gordinho, hein Esse placão Niang já pega dois Já faz o domínio do bomb site B Temos projeto ali trocando Pegou o dragonzinho O dragonzinho mata sozinho Que isso, Niang? Niang está... É... Complicado, hein Niang Tá de invante Ele Coreano já leva mais uns apenas o BLD O time das Mono Viper Tá no embalo de rounds Que ninguém vai parar eles, hein Desse jeito, ninguém para eles Será que teremos o terceiro mapa? Possivelmente, quem sabe? Olha a ult do saci Fez um gol! Quer quebrar o drone do amigo ali, ó É, então Complicado Ele tá com o ult do outro sopa ali, hein O BLD tá muito marotado É, não tá nada Não tá mais não É, complicado Eles vão entrando ali Pelo 7 da... E as Vipers tem quatro teammates ainda, viu? Só gastaram uma Eles vão... Se for pelo que eu tô entendendo Cadê? Isso, câmera mais Olha a câmera plus Como é que ela vem Meu Deus Ai! Ai! Abaixou uma! Abaixou uma! Ficou um vão ali Ele é o Tyler Olha só o Projota Olha como é que ele vai Pulou Eita! Ai! Quebrou o pé Tá chegando dentro do bomb... O Projota não sabe onde fazer Tá, tá bom ainda A situação de dois contra dois Dentro do bomb site O Projota quebrou a perna da célula a segunda vez em seguida Opa! Último jogador Ah! É veneninho É veneninho Não tem como O Michel já tá ali pensando Não tem muito o que fazer Ele vai tentar correr Ele vai dar de cara ali Ele vai acabar Morrendo pra Isa Esse é o Vixen falando pro time dele Amar na mão o time! Porra! É fogo Projota Raelo gameplays Projota e Michel Pelo time Esse duo tem história Culpa do Tichinha Já falo logo O Sassi vai avançando aqui pelo meio Ele vai pegar o domínio da janela A situação complicadíssima pro time dos Mono Viper O time dos Careca tem o domínio todo ali De duas posições Eles já sabem que vai ser pra A Culpa do Tichinha Já aviso logo Porque eu já sei o resultado disso O BLD pega o primeiro Cara, o BLD é muito bom, né véi? O BLD já ouviu o segundo ali pelos long Meu Deus, o BLD vai acabar Ai! Que susto! Pode o Tichinha Espacão Olha só o coreano E Shai Chizui Ele tem veneninho Essa dupla é forte O coreano tá full life Eita! Caraca! A ult era de outra pessoa Situação de 2x1 pro coreano, hein? O coreano gosta desse tipo de round Ele ganha muito esse tipo de round Confiamos no potencial dele Coreano contra o Michel O Michel leva a melhor E o time dos Carecas garante o round Por culpa do Tichinha Muito bem jogado por parte do Tichinha aí Mano, não fui eu! Para! É mano, acho que o Tichinha fez um papo O Tichinha fez um papo importante pra evitar os carecas Caralho velho Não fui eu, prometo Vamos descer lá e conversar com eles? Bora! Vamos conversar com os carecas ali primeiro Alô! Os vencedores! Já tem essa vibração Tichinha, cala a boca Que agora eu tô rimando Fica só escutando O que o Projota tá falando Caralho, moleque O bagulho é de verdade Quando eu tô na rima É só responsabilidade Tá ligado mesmo Eu atiro e tiro sangue Desculpa seu time Mas não dar mais pro Niang Tá ligado mesmo Moleque é desse jeito Quando eu tiver com uma arma Mantenho o respeito Você sabe, é desse jeito Então eu falo aqui Sacrissão pra todo mundo No chat do Saci Representando o Memo Aqui é só sapeca Os moleque marreto É o bonde dos carecas É isso, velho! É isso, velho! É isso, velho! É isso, velho! Foda, velho! Vai tomar no fundo, mano! Mas infelizmente Amanhã eu já tinha um compromisso Então eu não vou estar presente Então eu falo pro meu time Por favor, façam assim Domingo eu tô de volta Amanhã ganha por mim É isso, mano! É isso, velho! É isso, velho! Eu gosto, velho! Muito bom, muito bom! Tirando que não é amanhã É sábado É sábado Mas ele tem compromisso também Ele tem compromisso também O clima está tenso Vou tirar minha câmera da tela aqui Vou arrumar o overlay E vamos para a última MD3 do dia Nós temos dubladores Sub-17 Vamos ver! Começou! A Dyke já A Dyke já tá segurando aquela festa E sai esbelto Hum, deu HS Mano, engraçado Com a tua vizinha na mão Ele sai esperto Porque é realmente Sub-17 contra tipo Mais de 30 E poucos Nada contra os dubladores O pessoal dos dubladores Falaram que tinha alguém que jogava muito bem aí Quem que era? Ian Star Ele é Immortal 2 ou 3 É um negócio assim God Ian Vai ser o Mas ele é dublador também? Eles todos são... Ah não, tem um que não é dublador Tá Não era o Ian né Eu acho que eles te amaram Não sei, não lembro Olha os dubladores try hard Olha os dubladores Eles são esbeltos Ed tá esperto hein Spike plantado Meu Deus, Thiago Zambrano O que você tá fazendo aí? Eu acho que não avisaram ele que o jogo tinha começado Tá, é ao contrário É o Ian que dubla o Phineas Eu trolei Olha Olha Sou louco esse cara Sou louco esse cara Fica humilhado Iiiiiiii Iiiiiiii O lado Já o lativado é gay Nistraps Trap, Trap gente Gentes da preva Tá pervido, assiste Que isso? Ela tá muito marcada Ela tá viva, isso que importa Olha a star acabando com rounds Olha só Ai gente 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 Já vi o que que tá acontecendo aqui com esse Phoenix É a Dyke Nossa Pô Heitor 1x2, hein? Só a Louise agora. Só a Louise, 1x2. Vamos aqui, vamos na B, vamos na B, vamos na B. Vamos na B? É. Ó, a gente tinha aqui em fazer o Death Bag, eu vou brotar na cara da pessoa e vou dar um rosto. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, galera. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Não, se der o Death Bag, fala lá. Ó, avançou, avançou. Quem você quer avançou. Não, o Death Bag é, é, o Pensa é Pessoal. Avançaram ali. Vamos voltar, vamos voltar, vamos... Nice, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Basear, basear, basear. Caralho, que bala, velho. Não consigo ir mais, errou. Ravioli, não, Ravioli. O gato apareceu. Vai, 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 vai. Ruxa, 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 ruxa. Tem dois na B lá. No máximo vai ter um aqui. Vai embora, vai embora, vai embora. Ai, meu Deus, os dois estão aqui. O Cypher tá aqui na porta. O que é isso? O Cypher tava aí dentro também, o Cypher tava aí dentro, no jardim. Na jardim, na jardim. Dá cara não, dá cara não. Ele tá na Spike, ele tá na... Tá defusando, tá defusando. Ele vai avançar em você. Ele vai avançar, Thiago. Arma da mão, arma na mão. Arma na mão, arma! Volta, volta! Agora ele vem, ele vai fazer as vezes arrumando. Volta, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago, caralho! Pô, velho, na moral. Onde vai? Muito bom. Caralho, mano. Tão meio pra caralho. Tão meio pra caralho? Vários, vários lá. Tem bandido aqui. O maluco rushou varanda, cara. Sem respeito nenhum. Ai, toma, 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 Joãozinho. Thi, pode dar umas movimentadas, Thi. Calma, calma. Não, pode dar umas movimentadas tipo mesmo. Vai C-A, vai C-A, Thi. Aí, Thi, vai, Thi, vai, Thi. Olha esse que C-K, mano. Nojento. Nojento! Esquerda aí, Heitor. Esquerda aí, Heitor. Ah, já sabe que eu tô aqui, né? Aaaaaaah! Foi pro bobo. Eu matei o que C-K e o Joãozinho várias vezes. Eu tô achando que eu sou boa. Eu matei o que C-K e o Joãozinho várias vezes. Eu tô achando que eu sou boa. É muito bom, velho. É muito bom. Que jogão. 1x0, sub-17. A gente pode estipular uma regra pra esse segundo mapa, hein? Qual que vocês querem? Você é em duelista? Tá. Que mais, chat? Que mais? Ó, pessoal. O chat tá definindo novas regras aqui. Sub-17 sem duelista e sem a retícula. Vai na retícula e tira. Ah, não. Vamos ter que jogar sem mira aí, rapaziadinha. Vocês podem jogar com qualquer arma que vocês quiserem, mas sem a mira. Pra diversão do pessoal e pra arrecadar doações pra Amazônia. É isso, gente. E aí eu acho que cada bala que eles terem que acertar tem que ter... Sem duelista também. Vai pra mim. Não entendi. Tá, vamos na tela do Joãozinho. Onde ele tá pulando? É uma criança feliz até o presente momento, né? Puxou o tablet. Vai fazer os smokes pra entrar pra dentro do bomb set da A. Joãozinho segurando essa molotov pra after plant. Ele com certeza vai errar. Ele acertou, mas ele foi rulado pela breja gelada. Enquanto isso, o Thiago tá saindo lá da B agora. Como todo Cypher faz. Tô indo ali, acertado, defusando a Spike. A Nike já leva o Ataku Senpai dentro do Aladdin. E aí... Pô, outros narradores, mano, acabaram com o round e ganharam e é isso. Ó, o Pizinho acabou de doar e ele pediu. Invertam o X e o Y. Quando você joga o mouse pra cima, ele vai pra baixo. Quando você joga o mouse pra baixo, ele vai pra cima. Como faz isso? Inverter mouse. Inverter mouse. Tem uma opção escrito inverter mouse. É o melhor chat do universo, mano. Mano, esse faz que é muito bom, velho. Dialogue a um deles. Dialogue a um deles. Pronto. Você vai ver o meu teste iniciado pro alto, mano. Ó o Ted ali embaixo. Tela o Ted. Eu tô no Ted. Ai, eu tô jogando. Olha, eu tô jogando assim. Ai, eu tô jogando. Caralho, eu tô jogando. Do mal, velho. Que brinco. Que brinco. Ai. Não, eu tô jogando. Mais um round, por favor. Não, não merece. Não, mais hide, mais hide. Mais um, por favor. Pode voltar ao normal. Pode voltar ao normal. Pode voltar ao normal. Vai mais tarde, Leo. Mais hard, mais side. Mano, essa é muito difícil, eu vou precisar da confiança de vocês, ele doou pedindo que vocês joguem com o monitor desligado. Tá rapo reto? Cê jura? É rapo reto. Eu vou testar os indícios de vocês. Ah, é possível, velho. Olha o tag, tá tudo perdido. Olha o Joãozinho. Me ajuda, me ajuda. O tag, abaixa um pouco a mira, abaixa um pouco. A Nike, mano, vai no top da Nike. Ela tá com 30 pés ainda, é uma impressão minha. Não, não, eu acho que tava lagado. Nem possível, velho. Nem possível, mas nem possível. Quem morreu pode ligar. Pode, pode. O Joãozinho tá se matando. Joãozinho, sai em cima da bola tov, vai pro lado. Aí, saiu, saiu não, João. Não. Pra esquerda, pra esquerda. Tô vivo ainda? Tá vivo, tá vivo. Atira, Nike, atira quase. Esse cara atrás, atrás, em cima. Atrás, esse cara, atrás. Direito, embaixo. O último jogador vivo. As flores balançam com... Joãozinho! Mas eu não sou de cura! Joãozinho! Ele tá falando pra não ouvir. Coloca a câmera de cima. Enche! Pode voltar. Muito bom. Meu Deus. Pô, o QCK não tá. Ele tá andando com as duas, porra. Ele não tá entendendo. É, que ele tá usando o mouse pra pegar a skill também ali, tipo... Pra tacar as skill junto com o andando. É, ele agacha no mouse, é verdade. Ele tá, ele agacha no mouse. Pô, Ian. Vamo, porra. Vamo, Ian! Teremos Icebox, mano. Teremos Icebox, mano. Ah, vai. Coitada da Lourdes. Easy! Easy! Comprado, comprado. É isso. Agradecemos e... Comprado. Eu vou descer na sala de vocês, que o chat decidiu que vocês só podem comunicar na língua do P. Como assim? Eles não sabem? � Mitar pau. Beco,r. É aquele McMinn. Isso. Isso! Mano, vamo entrar lá pra ouvir a Companhia dele. Vamo lá, vamo lá. Monta. Pra... Pra parede. Pô, parede. Were praying. Porren, porren, porren. Curei. Fora, fora, porra, porra, porira. Fora, por Igor. Vou me sentar. Tem tapa. Pt, 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 pt. Bora, bora! Pega o seu tapa. Pega o seu tapa. Pega o seu tapa. E aqui, gente? Peraí, peraí, peraí. Aqui, peraí. Aqui, peraí. Cadê o Pedro aqui? Peraí, peraí. Vai, Zambrano, vai. Tiago, 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 o que você tá fazendo? Põe parede, põe parede. Ele se prendeu. Vai, Tiagão. Peraí, peraí. Pô, 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 pô. O Joãozinho é muito tryhard, cara. Eles tão sem mira ainda? Ô, Tixinho, ou não? Não, não, essa era que... Calma aí, calma aí que eu vou comprar esse jogo, mano. Desativa depois. Vai todo mundo pra A. Um por vez, faca na cordinha. Igual os cavaleiros antigamente faziam. Calma aí então, ó. É um por vez, gente. É um por vez, é um por vez, é um por vez. Vai, chegou. Vai, vai, vai. Não, é um por vez. Volta, volta, volta. Ah, tem que ser na cordinha. Isso. Sai, Joãozinho, sai. Sai, Joãozinho. Que isso? Bora, bora, bora. Quer secar, quer secar? Me resta, Ted, me resta. Sai. Porra, não consigo achar a sede da corda, velho. Aqui, achei. Sai. Me revive ali, me revive ali embaixo. Revive ali, Turc. Ai, morri. Ah, peraí, peraí, peraí. Eleveu uma facada nas costas aqui, cara. Ah, eu já tô conseguindo. Revive, Turc. Vai, Turc, um x1. Não vale, não vale. Ué. Revive aí. Sai revivendo geral aí, o Heitor. Sai revivendo geral aí, Heitor. Vai acabar um round. Meu Deus. Deixa, deixa. Vai, vai, Heitor. Me revive aí, me revive aí. É a Luiza e o Turc. Eu sei, vai, amigo. Luiz e o Turc. Me revive ali ali, o Zambrano. Ah, esse é daqui? Olha os caras, mano. Me revive aí, Zambrano. No chão ali. No chão, amigo. Vai, 30 segundos, guys. Ah, não dá, mano. Amém mataram na faca, cara. Olha esse cara. Olha os caras. Pausa, pausa com esse cara antes de acabar. Que, 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 o cadáver. É só granada e bumba. Sem Uti, sem Uti. Sem Uti. Canta, a Diamantube. Sem Uti. Sem Uti, sim. Sem Uti? Ah, foi mal, foi mal. Faquinha não. Nossa, Smash vai alvar falar. Claro que podia, Faquinha, hein? Não, Faquinha pode, Faquinha pode. Morreu. Ah, ah, não escutei, não sei. Pega pra mim, ó! Os caras tão lutando, os caras tão lutando. Tocando pra cima. Tem isso, tem isso. Vou morrer. Ah, vai caga, lá vai caga. Ah, vamos matar, Zay. Meu time tá contra mim, véi. Pra cima do manhã. A Zayis quase se matou. Ah, até. Sai, sai! Ai! Nossa! Olha esse teste! Matei um! Matei um! Eu fui matar Dyke! Matei um! Girou o bombinho, véi. Eu fui matar Dyke! Vocês sabem que tem o main sova na cal, né? Vocês vão morrer com main sova. Peraí, o dado de choro é o quê? É, sim, sim. É pra Itakana? Não, 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 encosta nas paredes, aí eu dou o gol. Tipo batata quente. Ah! Peraí, mas onde que é, onde que é? Calma, 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 calma aí, calma aí! Já tô com 70 de mina, véi. Já tô com 70 de mina, véi. Nem tira a mão do mouse falando, hein. Não, não apontar não! Família aqui, na base. Aqui! Eu não sei jogar de escova, eu não sei jogar de escova. Tá valendo, foda-se. Fica na base, QCK. Ai, meu Deus do céu! Ah, os caras tão lutando! Mas ele tá lutando! É, porque vocês começaram a lutando. Eu não usei! Macei dois. Ah, não, não. Esse último round foi roubado, hein. Tem que ter de novo. Desumilde, desumilde. Desumilde, desumilde. Não valeu esse round, não valeu esse round. Peraí, peraí, peraí. Vamos matar, vamos matar. Não, não, vamos matar todo mundo aqui, ó. Deixa ele ganhar um round. Não, não mata ele, não mata. Reiniciar, reiniciar. Ah, já era.